Bolsonaro disse que botava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro Bolsonaro afirmou botar a cara no fogo por Milton Ribeiro Vejam, tá aí a imagem O Milton, coisa rara de eu falar aqui, eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton Tá aí, botou a cara toda no fogo e se queimou, se queimou Depois ele amenizou, quem sabe eu não boto a minha cara toda, porque além de tudo o canal é um covarde Ele não tem coragem de defender aqueles que o sustentam Eu vou dizer pra vocês, gente Infelizmente, muitas igrejas evangélicas, eu não quero aqui generalizar, mas infelizmente Não todas, mas muitas igrejas evangélicas funcionam como lavanderia de dinheiro sujo O simples fato das igrejas terem essas isenções fiscais absurdas Faz com que elas tenham potencial de serem grandes lavanderias Então os indícios que estão sendo investigados no MEC são muito graves Primeiro porque o próprio Milton Ribeiro disse alguns meses atrás, enquanto ainda era ministro Que ele apenas recebia ordens de Bolsonaro e que o chefe do esquema era Bolsonaro Então se os pastores estavam lá a serviço de algum mandante para realizar os seus crimes Esse mandante é Bolsonaro É por isso que a batata dele está assando Ele não pode ser preso agora por essa investigação Mas é bastante provável que essa mesma investigação já tenha reunido provas contra Bolsonaro Num esquema que pode envolver inclusive lavagem de dinheiro Nos templos evangélicos Dessas determinadas igrejas Entre elas, uma das mais significativas, a Assembleia de Deus Aqui pra dar nome aos bois Ah, mas eu conheço lá fulano da Assembleia que é bombom Eu não estou falando de todos Mas infelizmente esse grupo É um grupo ligado à Assembleia de Deus Não só à Assembleia de Deus Mas também ligado à Assembleia de Deus E nós estamos falando aí de pastores lobistas Nós estamos falando aí de tráfico de influência A gente tem que chamar as coisas Pelo nome que tem A gente tem que chamar as coisas pelo nome que tem Agora o Bolsonaro está lá passando pano Vejam aí E você pode ver Não foi corrupção É da forma que está acostumado a ver em governos anteriores Olha o cara fez uma obra superfaturada Comprou o material e não recebeu Superfaturou Nada disso Foi de história de fazer tráfico de influência O elemento que tiraram É comum Esses dias É tipo assim Não foi corrupção Foi só corrupção É isso Tráfico de influência e corrupção Tá braba Porque tu imagina você Só tem acesso à verba Se Essa verba for intermediada por um pastor Depois Quem é que não Garante Quem é que me garante Depois que essa verba Não vai em parte voltar para o próprio mandante E que esse próprio mandante Não possa ser inclusive o próprio Jair Bolsonaro É por isso que ele fica Em choque Porque ele vai ter que responder por isso Provas não faltam E se A APF Prendeu O Milton Ribeiro É possível que já existam Provas Contra Bolsonaro Tanto é que O Ministério Público Federal Já está vendo indício de interferência de Bolsonaro No caso do ex-ministro Milton Ribeiro Por isso envia o processo Para o STF Para tentar Impedir a blindagem do Bolsonaro Que inclusive Vocês lembram muito bem Adoravam dizer Que o PT Tinha aparelhado As instituições Pois hoje Nós não temos Uma única instituição Que não Esteja aparelhada Pelo Bolsonaro Todas as instituições Que ele tem Algum acesso Ele está Aparelhando Para impedir Que os seus Eventuais crimes Sejam Investigados E o caso No MEC É escandaloso Porque pode envolver Lavagem de dinheiro Nas igrejas Pode envolver O projeto De doutrinação De pastores evangélicos Do próprio Bolsonaro É possível Que ali A gente tenha Um grande esquema De desvio de dinheiro A gente sabe Que o FNDE Tem Acesso A vultuosos Recursos Manipulados Por pastores Que sequer Funcionários Públicos São Amando Possivelmente De Bolsonaro Responsáveis Por aparatos Onde É bastante Fácil Lavar dinheiro Que são Esses templos Religiosos Que tem Uma estrutura De tributação Completamente Absurda Onde eles São Isentos Então é disso Que se trata Galera É Bolsonaro Com medo De ser preso E a coisa Vai ficando Pior Gente Por que? Porque ainda Vazaram Áudios De ligações Onde O Milton Ribeiro Diz que Recebeu Ligação Do Bolsonaro O avisando Da chegada Da Polícia Federal Por isso Que o Ministério Público Federal Vê indícios De interferência Do Bolsonaro Vamos ouvir Aqui tem um dos Áudios Antes de ouvir Vamos mostrar Aqui tem A transcrição De um desses Áudios Ele falando Com a filha Dele Mas eu tenho Aqui também Caso vocês Queiram Ouvir O áudio Acho que vale A pena A gente Ouvir O presidente O presidente Me ligou Ele está Com pressentimento Novamente Vocês podem Querer atingi-lo Através de mim Sabe É que eu Tenho mandado Versículo Para ele Ele quer que Você pare De mami Não 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 É isso Ele Ele Acha que Vamos fazer Uma busca e apreensão Em casa Sabe É muito triste Então Bom Isso pode Acontecer Se o Vem Disse É Né E aí Então assim Prova o que mais tem Né A questão é que Enquanto ele estiver Na situação de presidente Que é mais difícil De colocá-lo Como Responsável Por esses crimes Mas ele tem que ser Responsabilizado Transcrição e Legendas